A comunidade russa e aldeia de Fadae, Yasuko Makalako, posto administrativo Kilikai, preocupa o Bemos e a tempo Bailoron, tamatou agora se dá o que a canalização B, Bacira, Nia aldeia. Ami henni susar los ba Bemos, no ami dadersan dalaruma ami hadir periksiramos dalaruma hadir jam tiga jam empat madrugada. No bematangnya ami doku si ami, usi amikumnijadi, nebe ami tingki hadir sedu, tamadala rumah eme nebe hadir sedu mai ulu, mai kurutia, ami mai ikus ni lahetan be. No ami presijar hadir sedu mai kurutia. Sefisuku Makalako, Zulio Martins, Bialu Haktuir, partiatura local, Haloona, proposta para serviço água no saneamento, bebetu agora se dá o que iha resultado. Uluqame atam tia be, por ko salba, um, sans, sans, masi to agora sinoko, sinoko, sinoko nini arjultat, Uluqame, sirak pokaoto, bemata nini, bemata dutumasi to agora naheta nini arjultat, Nenem, ame po kareit be, matangene, abam iro mais ida ni be muka poxa, ami mai iku khalo, vihi tanki pera aturta bu mumumum, bea kaita bo tirakur, mrstuak oran, sinoko nini arjultat, mei matangene, be beijor, nese o lanaru. A comunidade é acessada para a possuída, mas é do que a comunidade não é relevante, mas é do tempo que a comunidade é difícil, mas também temos o volume B-. João Bosco Dias, Romaldo das Neves, Zeman.